O que você enxerga nessa relação aí? O cavalo, família, e aí eu vou colocar mais uma coisa aqui, tem a família, o cavalo e a religião, Deus, tem uma conexão em tudo isso junto? O que você acha? Para mim tem com certeza, absoluta, porque o cavalo é uma criação especial de Deus. O cavalo é um animal que ele, primeiro que ele é muito fiel, ele, se você tratá-lo bem, ele realmente vira seu amigo, entendeu? Então o cavalo, ele tem esse negócio de se tornar fiel ao dono dele. E quando ele se torna fiel, ele faz coisa por você que você nem acredita, você entendeu? Por exemplo, ele entra numa competição, às vezes dolorido, e ele ganha aquela competição para você, ele ganha. Ele sabe que você está querendo que ele ganhe, ele ganha. A corrida, por exemplo, o que faz um cavalo correr mais do que o outro? Simplesmente é o que o cavalo tem dentro do coração dele. Tem um que tem mais garra, mais vontade e outro menos. Então assim, o cavalo tem essa qualidade de juntar pessoas, de fazer amizades, de unir a família em torno daquele animal. Chegam pessoas lá em casa que são tímidas, elas têm dificuldade de relacionamento, o cavalo conserta tudo isso. A gente assim, está aprendendo agora, está descobrindo agora, eu não sou especialista, mas eu vejo história dos amigos que trabalham com isso. Pessoas não caminham direito com lesões, entendeu? Ou porque teve um AVC, ou porque teve outra causa, começa a montar o cavalo a passo, e daí 90 dias ele está andando. Pelo movimento do cavalo, ele consegue mexer com o seu corpo, com a sua coluna vertebral. Caminhar do cavalo mexe com uma área aqui, posterior do seu cérebro, que revoluciona. Autista, crianças que tiveram paralisia cerebral. Então esse é o lado de Deus, que usa um animal para conseguir coisas fantásticas.